Nunca mais, nunca mais, se um dia o mundo parar, eu não posso parar. O meu amor não tem fim, eu quero você para sempre, juntinho de mim. Quero dizer bem baixinho, que o mundo é só de nós dois, quero ganhar seu carinho, que importa o resto depois. Quero dizer bem baixinho, que o mundo é só de nós dois, Quero ganhar seu carinho, que importa o resto depois. Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu deixo você me fechar. Meu coração quero assim, eu quero você para sempre, juntinho de mim. 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 Eu quero você para sempre. Obrigado.